Mãe, mamãe, mamãe Os primeiros suspeitos são sempre os interessados na morte O seu sogro é advogado conhecido E o crime foi na Gávea, bairro de artista, gente famosa Acabei de prestar o depoimento O que eles perguntaram? Que hora se despediu da sua colega? Eu estava transando com você quando mataram a sua mulher Estou convencido que ele entrou no apartamento com o consentimento dela Ela pode muito bem ter se relacionado com o traficante Essas fotos estavam na máquina da dona Fabiana Eu não sabia dessas fotos A Fabiana tinha a vida dela Professor Jordão, você sabe quem sou eu? Impressão minha, você está fazendo investigações por conta própria Eu vim saber se você enlouqueceu M alumno Música Música Abertura